Música O Momento Moto vem acompanhando todos os passos da Bajaj. Nossa equipe foi até a Índia para conhecer suas fábricas, acompanhamos a chegada da montadora ao país, visitamos a linha de montagem em Manaus e já testamos os três modelos disponíveis para o mercado nacional. Música E hoje é dia de acompanhar a revisão dos 15 mil quilômetros da líder de vendas da Bajaj no Brasil, a Dominar 400. Detalhe, a primeira revisão acontece com mil quilômetros e as demais a cada quatro meses ou cinco mil quilômetros rodados, o que acontecer primeiro. O plano de manutenção periódica da marca contempla a inspeção de várias peças e troca de componentes conforme previsto no manual de garantia. Então, chegou a hora de deixar a sua Bajaj nova de novo. Nesta revisão, a marca dá tensão especial ao coração da moto, que tem 40 cavalos de potência. Assim, teremos a troca do óleo do motor e a substituição do filtro de óleo. A Dominar 400 ganha nova ruela de fixação do filtro de óleo e filtro de ar. A moto ganha novas pastilhas, a corrente é limpa e lubrificada, aumentando a vida útil do sistema de transmissão. Antes da entrega da moto, a equipe da oficina, que fica dentro da concessionária Bajaj, faz uma completa inspeção. Uma espécie de manutenção preventiva em mais de 30 itens. Entre eles, nível do líquido de arrefecimento, sistema de iluminação, tensão da corrente, pressão dos pneus e reaperto geral. Toda a operação dura cerca de 3 horas. Para dar mais transparência e segurança ao consumidor, a Bajaj dá 3 anos de garantia em toda a sua linha de motocicletas e também revisão com preço fixo. Em breve, a montadora vai inaugurar a sua fábrica em Manaus. E eu sou Aldo Tizani e semana que vem eu volto com mais novidades, só aqui no Momento Moto.